Você é meu namorado Seus gostos, seus anseios, manias e passeios E eu assim, sendo um boneco em sua mão Agora chega, cansei de ser tão boazinha Sou livre, a vida é minha, é bom saber Agora chega, não queira bancar o meu dono Se você insistir, abandono, é bom saber Meu pai, sempre ocupado Mamã, vendo o seu lado Nenhum dos dois, nem percebeu que eu cresci Ninguém me fala nada, se estou certa ou errada Problema meu, sou eu quem devo decidir Agora chega, cansei de ser tão boazinha Sou livre, a vida é minha, é bom saber Agora chega, não queira bancar o meu dono Se você insistir, me abandono, é bom saber Agora chega, agora chega Amém. Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinha Deixem que eu decida minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol O que bate lá meu coração Sonhos teve letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo Andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço A felicidade é um arma quente 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinha Deixem que eu decida minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol O que bate lá meu coração Só escreve letras grandes de novo Pelos muros do país João João, o tempo Andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço A felicidade é um arma quente 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 Deixem que eu decida minha vida Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinha Deixem que eu decida minha vida Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinha Deixem que eu decida minha vida Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinha Deixem que eu decida minha vida Não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Eu já lhe disse que não gosto desses modos em tão pouca imposição Residindo, reclamando, procurando ser a minha proteção É quase sempre a mesma coisa, mil conflitos por motivos tão banais Ao meu ver, sendo assim, você mais parece ser meu próprio pai Eu não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Eu não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Se você vê eu conversando com um amigo com ciúmes, quer brigar Ouço rádio, sou bem alto, como eu gosto, você pede pra baixar Você procura me deixar confortadinha do jeito que você quer Não sabe ver, não sabe ver, não sabe ver, assim, desse jeito eu me revolto E entenda, não se ofenda, consciente, eu não suporto mais Assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Eu não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Ou você muda de uma vez a maneira de lidar comigo Ou tudo pode se acabar, é melhor você pensar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não quero te deixar Me entenda, não se ofenda, consciente, eu não suporto mais Assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Eu não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Eu não suporto mais, assim não dá prazer Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Nosso caso terminou Eu quero namorar sem ter que aceitar e nem obedecer Mas algo nos restou Nunca mais estarei só Me sinto até melhor Somos amigos Somos amigos Somos amigos Para o fruto desse amor Quero um mundo encantador Quero um novo amanhecer Quero um novo amanhecer Alegria de viver Somos amigos Somos amigos Eu adquiri maturidade Apesar da minha pouquidade Um pedaço seu da minha vida É a lembrança minha mais querida Só posso agradecer Se um dia eu me entreguer A você Só posso agradecer Somos amigos 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 Que o seu sorriso se perdeu Naquele seu olhar Que não brilha mais Tão alegre Brincalhona Assim era você Ser amiga Era o seu prazer Assustada Mãos tremendo Não conversa mais No seu rosto Não existe paz Não existe paz Ouço de o que aconteceu E o seu sorriso se perdeu Aquele seu olhar Que não brilha mais Que não brilha mais Que não brilha mais E o seu sorriso se perdeu Aquele seu olhar Que não brilha mais Amizade envolvida Alguém fez como quis Prometeu Um sonho feliz E no mundo colorido Ela viajou Então se acostumou Se acostumou Se acostumou Ouço de o que aconteceu E o seu sorriso se perdeu Aquele seu olhar Que não brilha mais Que não brilha mais Que não brilha mais Ouço de o que aconteceu E o seu sorriso se perdeu Aquele seu olhar Que não brilha mais E o seu sorriso se perdeu Desde bem pequenininho Eu sonhava encontrar Um rapaz só pra mim Pra com ele casar E embalando meus sonhos Eu cresci De repente Este um dia eu te vi Eu desci dos meus sonhos Pro mundo real E me fiz sem querer Entre o bem e o mal Eu que nada sabia do amor Conheci minha primeira dor Eu sempre fui tão contente Não quero ser diferente Porque, meu bem Brincamos tanto assim Eu sempre fui tão contente Não quero ser diferente Porque, meu bem Brincamos tanto assim Hoje sei dar valor Nos conselhos de quem Já sofreu tantas vezes Por causa de alguém O amor vai chorar E vai sorrir Não adianta esconder Se eu fugir Sei que sou muito jovem Mas no coração Tenho idade bastante Pra esta paixão Eu te amei Eu te amei Eu te amarei É do sonho que eu realizei Eu sempre fui tão contente Não quero ser diferente Porque, meu bem Brincamos tanto assim Eu sempre fui tão contente Eu sempre fui tão contente Não quero ser diferente Porque, meu bem Brincamos tanto assim Eu sempre fui tão contente Não quero ser diferente Não quero ser diferente Porque, meu bem Brincamos tanto assim Eu sempre fui tão contente Eu sempre fui tão contente Eu sempre fui tão contente Olha, estou contente De ver de novo Nossa, como você mudou Ares de madame De pessoa séria Sei lá Eu não sei bem como explicar Você se lembra Nas duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho Não se comparam a você Acho que nunca Vou poder lhe esquecer Como você vê Eu continuo a mesma Procurando meus ideais Eu hoje penso assim Amanhã posso mudar Sei lá A saudade Fazer cortar Você se lembra Nas duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho Não se comparam a você Acho que nunca Vou poder lhe esquecer Estou contente De viver de novo Nossa, como você mudou Ares de madame De pessoa séria De pessoa séria Sei lá Eu não sei bem como explicar Você se lembra Nas duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida é muito loucuras A vida era demais A vida era demais A vida era demais As amigas que tenho Não se comparam a você Vou poder lhe esquecer Você se lembra Nas duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas As amigas que tenho Não se comparam a você Acho que nunca Vou poder lhe esquecer Acho que nunca Vou poder lhe esquecer Por que você Vem me tratando assim Me fale se não gosta Mais de mim Está comigo Mas não mostra me querer Não posso entender Seu jeito de me amarrar Você me beija Só se eu me beijar Uh, uh, uh Mudar de assunto Se eu falo Em casar Não tenha medo De dizer Que não me quer Hoje sou mulher Mas não vou lhe acusar Não tenha medo De dizer Que não me quer Hoje sou mulher Mas não vou lhe acusar Você me beija Só se eu me beijar Mudar de assunto Mudar de assunto Se eu falo Se eu falo Em casar Não tenha medo De dizer Que não me quer Hoje sou mulher Mas não vou lhe acusar Não tenha medo Não tenha medo De dizer Que não me quer Hoje sou mulher Mas não vou lhe acusar Ah, 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 ah Ah, ah, ah... Estou numa época difícil Às vezes penso tudo largar E sair por aí Sem nenhum compromisso Estou numa época difícil Às vezes penso tudo largar E sair por aí Sem nenhum compromisso Até nos meus problemas Esquece de deixar As decisões por minha conta Eu acho que preciso Preciso mudar Eu acho que preciso mudar Nesse mundo Tenho muito a ver Com jovens dessa geração Pois eu sou Como todos eles Lutando e sonhando E correndo pela vida Buscando solução E nesse mundo Tenho muito a ver Com jovens dessa geração Pois eu sou Como todos eles Lutando e sonhando E correndo pela vida Buscando solução Pois eu sou Como todos eles Lutando e sonhando E correndo pela vida Buscando solução Pois eu sou Como todos eles Pois eu sou Como todos eles Lutando e sonhando E correndo pela vida Buscando solução E correndo pela vida Buscando solução Eu sou igual a vocês Vou viver pela vida Vou viver pela vida Bem contente Vai encontrar Um amigo em cada lugar Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Com amor é tudo Tão diferente Quem te vê Tudo muda só ver Faz sorrir Faz sorrir Se encontrar Mostrar a alegria Aonde chegar Ter certeza Que a dor Não perdura Que amanhã Faz mudar Seja um de nós E todo mundo inteiro Com nova cor Só assim Sendo assim Vai haver Mais amor Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Vou viver pela vida Bem contente Pra encontrar Um amigo em cada lugar Eu sou igual a vocês Com amor é tudo Tão diferente Tente ver Tudo muda só querer Tudo muda só querer Sendo assim Vai haver Mais amor Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Vou vivendo a vida Bem contente Pra encontrar Um amigo em cada lugar Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Com amor é tudo Tão diferente Tente ver Tudo muda só querer Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Eu sou igual a vocês Um novo som Cantavam juntos Jorge, Rico, Bom e John E vai ser sempre assim Os bispos nunca vão ter fim O toque da guitarra me faz retortar De fatos que o tempo não pode apagar Uma canção, meus jovens explodidos cheios de emoção E vai ser sempre assim, os gritos nunca vão ter fim Passado ou presente, nenhuma diferença faz A primeira lembrança ninguém vai tirar O tempo que foi bom demais Eu lembro que no mundo inteiro os pitons eram sensação Mudando toda a vida de uma geração Trazendo alegria a um novo som Cantavam juntos o Jorge, Ringo, Paul e John E vai ser sempre assim, os pitons nunca vão ter fim Eu lembro que no mundo inteiro os pitons eram sensação Mudando toda a vida de uma geração Trazendo alegria a um novo som Cantando juntos o Jorge, Ringo, Paul e John E vai ser sempre assim, os pitons nunca vão ter fim E vai ser sempre assim, os pitons, 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 pitons Os pitons nunca vão ter fim Vai, eu sei lhe perdi Você só pensa em si Não, não se grime a paz se entender Não houve paixão Eu só fui um prazer Se estou na poça, tudo bem Se eu sou careta, que é de bem Vai curtir sua morte e reter seus amigos Vai nascer destino e sentir os perigos Vou pra casa rever os meus pais Vou pra casa rever os meus pais Vou pra casa rever os meus pais Tô na poça, tudo bem Se eu sou careta, que é de bem Vai correr o seu mundo e sonhar Colorido Vai ser de que herói ou então O bandido Vou pra casa rever os meus pais Vou pra casa rever os meus pais Estão na poça, tudo bem Estão na poça, tudo bem Se eu sou careta, que é de bem Vai curtir sua mãe Vou pra casa rever os meus pais Vai nascer destino e sentir os perigos Vou pra casa rever os meus pais Vou pra casa rever os meus pais Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou um bebê Não sou nem um bebê E nem tão pouco senhora Que existem prazeres e perigos Estou sabendo O que me importa O que me importa Se eu tenho pouca idade O que me importa É viver a realidade Eu vou é rebolar para quem me condena Essa menina Que pena Essa menina Que pena Que pena Que pena O que me importa É viver a realidade O que me importa Cuidado, cuidado O que me importa Cuidado, cuidado O que me importa Cuidado, cuidado O que me importa Tá legal, vai ficar assim Quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem Eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí O que mais eu posso dizer Foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo Tá legal, vai ficar assim Quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que tá tudo bem Eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí O que mais eu posso dizer Foi bom enquanto durou A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo Não sei o que vou fazer Amanhã eu vou pensar De repente eu me sinto no ar Voando Será que eu devo chorar? O certo seria rir Eu estou livre pra, sei lá pra quê Mas há tanto amor em mim A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou nenhum bebê E nem tão pouco senhora Que existem prazeres e perigos Estou sabendo O que me importa Se eu tenho pouca idade O que me importa É viver a realidade Eu vou é rebolar para quem me condena Quem diz essa menina Que pena, que pena Achando que eu sou sem juízo Não sei me cuidar Eu sou da geração que está curtindo agora Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou nenhum bebê E nem tão pouco senhora Que existem prazeres e perigos Estou sabendo Estou sabendo O que me importa Se eu tenho pouca idade O que me importa É viver a realidade Será que jovem tudo o que faz é errado O pai sempre tem esse cuidado Cuidado Os tempos mudaram E a inocência já ficou para trás A minha boa idade A minha boa idade me faz ser charmosa Eu sou um chapéuzinho Sou apetitosa A esses coroas são lobos Estou sabendo O que me importa Se eu tenho pouca idade O que me importa É viver a realidade O que me importa Cuidado Cuidado O que me importa Cuidado 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 O que me importa Cuidado 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 A minha pouca idade me faz ser charmosa Eu sou um chapéuzinho Sou apetitosa A esses coroas são lobos Estou sabendo O que me importa Se eu tenho pouca idade O que me importa É viver a realidade O que me importa 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 O que é isso?